O Partido Socialista Um entusiasmo que repetiram dois anos depois, nas primeiras eleições realizadas em uma organização constitucional e que não os abandonaria nos anos seguintes, quando a adição à unidade europeia tornou a possibilidade do país recuperar, em uma frase de décadas, um sonho finalmente possível. Hoje vivemos num regime constitucional maduro, que resistiu à prova do tempo e se realizou na atuação das pessoas e na prática das instituições. Um regime constitucional maduro, com tudo a que se tem de menos utópico ou de menos globalizador. Mas a normalização da vida democrática não justifica, por si só, o crescente afastamento dos cidadãos da participação política, fenómeno que os números das taxas de abstenção comprovam de forma concreta. São estes indicadores que me devem preocupar, especialmente quando comparados com os valores de participação eleitoral registradas nos primeiros artes eleitorais do regime. Assim, na última eleição da Assembleia da República, afastiveram-se quase metade dos eleitores recenciados, concretamente cerca de 44%. Quando há 41 anos, na eleição da Assembleia Constituinte, apenas menos de 9% dos eleitores recenciados deixaram de exercer o seu direito de vora. Os números não refletem, porém, um facto isolado. Confirmou uma tendência, quase sempre crescente, que estabilizou em valores acima dos 40% nas eleições legislativas de 2009. Essas são como duas eleições mais participadas no eleitorado português. Nos anditas, encontraram-se o escrutínio para o Parlamento Europeu, que, embora nunca tenha registrado uma taxa de participação eleitoral elevada, há muito que se fixou numa taxa de abstenção que roda preocupantemente os 70%. Nas eleições para a presidência da República, largamente participadas no escrutínio que elegeu e reelegeu os penalianos, em 1976 e 1980, respectivamente, a tendência era para uma participação mais reduzida nos períodos de reeleição, fruto da menor competitividade do ato eleitoral, mas que não aumentava quando se tratava de escolher por primeira vez um novo Presidente. Os últimos dados definíveis parecem mostrar, porém, que na eleição de um chefe de Estado, é hoje um fator suficientemente mobilizador de participação eleitoral nestas eleições. Com efeito, nas presidenciais desde este janeiro, Marcelo Mato Sousa foi um eleito com uma taxa de abstenção acima dos 50%, próxima da registrada na reeleição de Jorge Sampaio em 2001 e de Kavá de Silva em 2011. Finalmente, nas eleições das autoridades locais, em que a abstenção rondava tradicionalmente os 30% ou 40%, fixou-se em 2013 num valor próximo dos 50%. A situação é, aliás, alarmante na área metropolitana de Lisboa, onde, conjuntamente com os votos brancos e nus, a abstenção foi muito superior à média nacional. Em alguns conselhos, como por exemplo Sesimbra, Palmela e Cascais, a porcentagem de votos válidos não ultrapassou 30%. Se, do ponto de vista formal, a participação eleitoral não afeta a legitimidade dos titulares de cargos designados, ela revela um progressivo afastamento e uma degradação da imaginatividade política aos olhos dos cidadãos, o que enfraquece a democracia e corrói a relação de confiança que nem existiria entre eleitores e eleitos. Por outro lado, os EUs disponíveis confiam o pré-entendimento largamente existente que o afastamento da política é maior entre os mais altos. De acordo com um escudo recente realizado pelo Instituto de Ciências Sociais em 2012, apenas 17% dos inquíritos consideram que a democracia funciona bem. 53,7% de um grupo entre os 15 e os 24 anos afirma que não se pressa nada por política. Dos dois grupos de hectares considerados, dos 15 aos 24 e dos 25 aos 24 anos, apenas 3,7% dos inquiridos participam em partidos ou juventudes partilhárias, 3,6% em sindicatos e cerca de 6% em organizações de outra natureza. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, não é possível olharmos de ânimo lento para estes dados. Não é possível fazer-se um discurso politicamente correto que é necessário promover a participação e, na prática, nada ser feito verdadeiramente útil nesse sentido. Este é um problema que precisa urgentemente de uma resposta concreta. E de uma resposta que não pode deixar de passar pela pedagogia da palavra, mas também e sobretudo pela pedagogia da ação. Com a alteração do modelo familiar dito tradicional e à afirmação do papel das mulheres no mercado de trabalho, a escola consumiu-se, como um dos principais agentes de socialização das crianças, garante terreno em relação às famílias. Deve, por isso, aproveitar-se o que este fenómeno tem de inúmero e estrutural para confiar também ao sistema educativo, a missão de promover a formação cívica dos alunos e a educação para a cidadania democrática. Na reunião do Conselho de Ministros, no passado dia 24 de março, dia do estudante, deram-se, aliás, passos importantes nesse sentido. Foi debatida uma estratégia de educação para a cidadania, a implementar nas escolas de município público, e decidiu-se que a participação em atividades extracurriculares, ao nível da arte, do desporto, do envolvimento em órgãos de gestão escolar, onde o domínio do suscetivismo juvenil, seria uma experiência valorizada e certificada na formação dos alunos. A educação para a cidadania é hoje um tema amplamente estudado. O direito comparado oferece diferentes modelos viáveis, possíveis de se adotar. Desde uma tendência mais focada no desenvolvimento de competências individuais, de relação interpessoal, com destaque para a Personal and Social Education de matriz britânica, a outra de natureza mais comunitária, procurando familiarizar os estudantes com o funcionamento das instituições, esta como assumidamente francês. O bom é que ela seja rodada de uma forma séria e rigorosa, que saia dos discursos e das intenções para o longo dos fatos. É claro, porém, que só se pode exigir da escola que atua eficazmente nesse domínio, que à verdade não lhe pertenceria, se a deixarmos focar-se naquilo que realmente pertence, libertando-a da população inútil e prestigiando-se a atividade do SET. Completamente esquecidos nos quatro anos de determinação do PSD e do CDS, estes são hoje objetivos claramente assumidos pelo Executivo do PSD. Embora, de resto, a democracia de matriz europeia, que Portugal só comeceu de adiamento a 25 de Abril de 1974, confronta-se hoje com outros dilemas tão mais sérios que o déficit de participação política. Estes problemas justificam bem os preocupantes em transmitir aos jovens, que na sua maioria nunca conheceram outra experiência política, além da própria democracia, os valores fundamentais do Estado social que vieram. A intolerância étnica, social e religiosa, que a recente crise dos refugiares vem por evidência. A fragilidade do modelo social. O risco de bloqueio ou mesmo de desagredação da União Europeia, insediado claramente por um referendo com uma possível saída do Reino Unido este ano. A ameaça do terrorismo fundamentalista e as novas fronteiras que se estabelecerão entre a liberdade e a segurança. A perigosa ascensão, em muitos Estados, de forças de extrema-direita, com as suas receitas tão básicas quanto perigosas para as nossas dificuldades. Estes são apenas alguns problemas que ameaçam hoje o nosso modelo de Estado. Como a história tem provado à exaustão, um povo desinformado e afastado do seu agente político é a presa mais fácil para as soluções fanáticas e demagógicas, que em momentos excepcionais, como aquilo que vivemos, costumam emergir. Não permitamos que tenham espaço. Senhor Presidente, senhores e senhores, santo também que mais do que uma pedagogia da palavra é necessária uma pedagogia da ação. É por isso que todos os águas políticos, dos dirigentes tradicionais aos militantes de base dos partidos, devem preocupar-se em atuar-nos da forma que passe bons exemplos e desconstrua preconceitos e generalizações arraigadas sobre a política e sobre os partidos. O Partido Socialista do Mundo diz que há 18 anos governa a nossa terra e mereceu 5 vezes consecutivas a confiança dos cidadãos, pode agulhar-se, sem falsas modéstias, de desenvolver uma governação que melhora a qualidade da democracia local e contribui para criar um clima de confiança nas instituições. Uma governação que transformou o Conselho, mas que o Conselho relovasse, apesar da sua angelidade, que é geralmente sentida como ativa e dinâmica, próxima das pessoas e voltada para a resolução dos seus problemas. Dou três exemplos concretos. Em primeiro lugar, o rigor financeiro na gestão autárquica, que a execução orçamental de 2015 recentemente confirmou e que faz com que a Câmara do Mundo diz seja sentida com quem com ela contacta como uma pessoa de bem, que honra aos seus compromissos e paga até de pioras a trabalhadores e fornecedores. Tudo isto sem cair na liturgia e esquecer o investimento inscrito, aliás, no Orçamento do Município para 2016. Por exemplo, na Casa da Música do Museu Jorge Peixinho, no Corredor Verde na Pocina das Centes, na repodificação de espaços e equipamentos públicos, como o lado da Feira de Canha, entre muitos outros. Não há confiança sem uma gestão autárquica séria e o PS tem-se preocupado sempre em praticá-la. Depois, a transparência da atividade municipal e a boa fé e a imparcialidade nas relações entre os diversos órgãos, nomeadamente nas relações entre o município e as diversas preguesias, independentemente da sua remuneração política. Transparência é essa, aliás, expressamente atestada pela posição que o Mundo diz ocupa no ranking sobre transparência dos municípios, da Associação Cívica, Transparência e Integridade. A melhor posição do Distrito de Setúbal, o da terceira melhor posição da área entre o quinteiro de Lisboa. Os números e os factos falam por si. Finalmente, o apoio às instituições e às coletividades locais, juvenis, da cultura, do desporto, entre outras, valorizando as suas iniciativas e o impacto que têm na nossa comunidade. No que diz respeito às mobilizações juvenis, esse apoio é um gestão fundamental para que elas possam desempenhar o seu importante assunto da terra de promoção da participação cívica dos jovens. E que pode, aliás, bem comprovar-se na agenda da Semana da Juventude deste ano, largamente participado. Senhor Presidente, e os Srs. e os Srs. e os Srs. Temos problemas, é certo. Mas temos hoje um novo horizonte de futuro, que há um lugar atrás é difícil de dizer, com a governação austeritária da coligação de sete direita. Provando que a sua vitalidade não diminui com maturidade, o nosso sistema político e partidário mantém 5 a 1, apesar das dificuldades colocadas pela crise das vidas soberanas e que tantos outros Estados europeus as sentirão nos seus esquemas políticos e eleitorais. Em resultado das eleições legislativas do 4 de outubro passado, ele foi capaz de gerar uma solução política histórica, que garantirá ao país uma estabilidade duradoura, capaz de gerar a paz e a austeridade e revigorar a feição social do nosso espaço. Porque a democracia é, por uma beleza, o único regime que nunca está construído definitivamente, mas também o único que nunca se esgota. Ela continuará a dar de sempre novos caminhos, novos horizontes e novas perspectivas. Nesta Constituição com 4 décadas de história, nesta República Centenária. É por isso que estão adotando como comemorar o passado e enfrentar o futuro. Juntar ao Abril de Januante, o Abril ainda por fazer. Obrigado.